Música Voltamos com Cozinha Amiga, pão francês em casa, pão caseiro para você comer no café da manhã e além disso, dois patês diferentes. Um patê de mortadela, é isso mesmo, um patê de mortadela e um patê de ricota com ervas que eu vou inclusive ensinar a fazer a ricota, você não vai mais precisar comprar ricota em casa. Aliás, olha que incrível, você hoje vai aprender a fazer o pão e fazer ricota. Você nunca mais vai na padaria, o padeiro vai ficar bravo comigo agora, mas não fica não. Vamos lá, vamos anotar a receita do nosso pão para a gente começar o dia? Caneta, papel e vamos anotar. Você vai precisar para fazer o pão. Um quilo de farinha de trigo Duas colheres de sopa de açúcar Uma colher de chá de sal Três colheres de sopa de manteiga Duas xícaras de chá de água morna Três tabletes de fermento biológico Super simples, né pessoal? Como vocês já sabem, eu sou aquela pessoa que gosta de meter a mão na massa, então não tem nenhuma batedeira aqui. Se você quiser fazer com batedeira, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de colocar a mão na massa, então a gente vai fazer a nossa massinha aqui. Como vocês podem ver, eu já tenho aqui uma água morna que eu misturei o fermento biológico. Para que eu misturei o fermento biológico já? Para ele já começar a ser ativado, ele é ativado na própria água morna. Todos os outros ingredientes eu vou misturar aqui nessa tigela. Enquanto eu misturo eles, eu já deixei a água morna junto com o fermento biológico ali, que ele vai começar a dar uma leve borbulhada, isso vai mostrar que ele está ativo. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar primeiro a nossa farinha. Um quilo de farinha. Se você quiser fazer com menos, porque você tem menos gente em casa, não tem problema nenhum, gente. Bota a receita pela metade, tá? Mas eu gosto de fazer essa receita, porque o que eu faço depois? Eu pego parte da massa e congelo, porque aí eu sempre tenho pão fresquinho em casa. Então é uma boa para você. Nosso sal. Nosso açúcar. Eu vou misturar um pouquinho, porque eu gosto de misturar os sólidos primeiro, tá? Só para homogenizar um pouco a nossa mistura. Prontinho. Prontinho. A manteiga, tá? Manteiga, como eu falo sempre, ponto de pomada, tá, gente? Ó, já ficou fora da jadeira, uns 20 minutinhos, tá? A gente mistura na massa. E aí o que eu faço é, eu vou misturar essa farinha junto com a manteiga com a própria mão. Eu vou misturando aqui, ó, e vou amassando para essa manteiga se incorporar na farinha. É meio nojentinho no começo, para quem não está acostumado, mas tudo bem, não tem problema nenhum. É gostoso de fazer. Ó, quando eu sentir que já está incorporado, eu vou pegar o meu fermento, a minha água morna, que está já com o fermento dissolvido, e vou juntar com meus ingredientes secos. Então eu pego aqui, ó, o meu fermento e a minha água, e eu posso misturar sem medo, tá, gente? Pode misturar, não tem problema nenhum. Lembrando de pegar bastante do que está do potinho, para esse fermento inteiro ficar aqui. Como a gente sabe que a massa está boa, vocês estão vendo que ela está misturada. Quando você abre ela, ó, você começa a ver o glúten se formando, ó. Se pegar bem, ó, dá para ver bem aqui as teias se formando, ó. Então isso é o que a gente quer na nossa massa, tá? O que eu vou fazer agora? Isso aqui é bom, gente, que é exercício, né? Você está em casa, aí você fala, ah, eu vou fazer um pão, vou engordar comendo esse pão. Não, vai nada, isso aqui é cross pão. Isso aqui é um exercício novo que você faz em casa, você fica 10 minutos sovando, e aí você já está pronto para comer o pão, não tem problema nenhum. Ó, nossa massa está pronta, o que a gente vai fazer agora? A gente vai descansar essa massa por mais ou menos uma hora ou até dobrar de volume. Então, ó, nosso pão vai ficar aqui descansando uma horinha, e aí tem aquela mágica, porque a gente obviamente não vai deixar vocês uma hora esperando, a gente troca, eu faço uma troca aqui, ó, eu pego e tiro o nosso pão, que iria para descanso, e temos o nosso pão prontinho aqui, ó. Olha que linda que ficou a massa, super grande. Vamos tirar ela daqui, ó. Olha que bonita que ficou a massa. Como é que está a elástica, olha. Olha isso aqui, ó. Que bonito que ficou. O que a gente vai fazer agora? Super simples, vamos modelar os nossos pães, e vamos botar no forno para assar. Por que a gente vai fazer isso? Porque enquanto ele assa, a gente vai preparar os dois pâtés para você comer junto com esse pão quentinho, que vai sair do forno todo dia de manhã da sua casa. Então, olha, primeiro para fazer um pão francês, né, a gente vai pegar um pouquinho desse pão, eu vou pegar aqui atrás o rolo, para a gente poder amassar a nossa massa, abrir a nossa massa, e eu vou, ó, abrir um pouco da nossa massa, o tamanho que você quiser, tá? Se for um pão maior, você abre um pedaço maior, se for um pão pequeno, tem gente que gosta daquele mini francês, né? Então você pode fazer também. Ó, eu abro a massa, e aí o que eu vou fazer é muito simples para fazer o pão francês. Eu basicamente vou enrolar essa massa. Então, ó, eu pego aqui, ó, na câmera, ó, eu faço um rolinho nela, ó. É um rolinho. Tá vendo o rolinho? Simples, né, gente? Ó, isso aqui vai virar um pão francês. Por quê? Se vocês olharem, o pão francês, ele é bem enroladinho, né? E aí o que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês como é que faz para ficar com aquela cara de pão francês em cima, que é super bonitinho. Ó, essa aqui eu vou fazer de um outro formato diferente. Eu vou abrir ele mais longo, para ficar aquele pão bem gordinho, bem alto, que a gente gosta de comer na padaria, né? Então, ó, eu faço uma massa mais longa, eu não abro mais uniforme, e aí o que eu faço, ó, eu enrolo ele para ficar mais gordinho. Ó, eu venho aqui enrolando, enrolo a massa, pronto. Tá vendo? Esse aqui vai ficar bem mais alto, e vai ficar tão gostoso quanto. Ah, mas, por exemplo, eu quero fazer também uma baguete. Bruno, como é que eu faço uma baguete? Não tem problema nenhum. Vamos fazer uma mini baguete aqui, ó. Vamos fazer uma mini baguete. A gente pega uma massa um pouco maior, e a gente, em vez de abrir que nem a gente abriu aquela massa, a gente vai só enrolar ela, ó. Vou enrolar a massa, ó, para fazer um formato um pouco mais longo e alto. Eu vou alongar a massa, obviamente, né, para dar aquele formatinho clássico da baguete, tá? E pronto. Eu tenho um formato aqui, ó, que vai sair a nossa baguete. O que a gente faz nessas três massas agora? Eu vou pegar a assadeira, tá? Vem comigo aqui que eu vou pegar a assadeira, para a gente poder colocar os nossos pães para assar. Eu já tenho um forno ligado na temperatura alta. E eu vou colocar primeiro a nossa baguetinha aqui, ó, e depois os nossos dois pãezinhos aqui, que são os que a gente vai assar. Vocês viram que eu coloquei a parte que fica enrolada para baixo, tá? Por quê? Porque eu quero dar um formato bonito, aquele formato que ele expande, né, que você vê nos pães que estão na mesa, inclusive, que a gente fez hoje. Como você faz esse formato, que a gente chama de pestana, tá? A gente faz com ou um estilete, ou uma lâmina de barbear, ou uma faca bem afiada. A gente pega, ó, vamos aqui, ó. Eu pego uma faca e, ó, eu faço uns cortes nele, ó. Pega aqui, ó. Ó. Tá vendo só? Isso determina qual é o tipo de corte que eu vou dar. Essa aqui, ó, eu vou fazer bem francês, ó. Bem pão francês. Só um corte no meio. E essa aqui também, ó. Eu vou dar um corte grande no meio. Isso aqui, quando a massa assar, ela vai dar aquela cara do pão, de que ele abre, né, que fica aquela massa para fora do meio. Então, ó, super simples, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa complicada de fazer em casa, a gente fala, nossa, como é que faz aquela cara do pão, como é que dá aquele formato? Vocês já viram? Muito simples de fazer. Então, ó, vem comigo. Vamos lá, que eu vou levar aqui, ó, a nossa bandejinha. E já vou pegar uma outra, que é a dica que eu vou mostrar. A gente vai colocar uma tigelinha, uma tigelinha com água no forno, junto com os pães. Porque isso vai ajudar a dar umidade no nosso pão, enquanto ele cozinha. Ó, coloquei uma tigela cheia mesmo, tá? Então, o que eu faço? Na hora que eu vou assar o pão, eu coloco na parte de baixo, essa tigelinha de água, tá? Posso colocar bem embaixo mesmo, não tem problema nenhum. E aí eu coloco os nossos pães na parte de cima, pra assar. Vamos assar por mais ou menos 20 minutos. É o tempo mais ou menos que a gente vai deixar amassando, 20 a 25 minutos. De novo, temperatura alta. E o que a gente vai fazer agora é, obviamente, lavar a mão, né? Porque tá sempre melequenta. Nosso pãozinho tá assando. O que a gente vai fazer agora? Os nossos dois patês pra gente comer com esse pão super delícia que vai sair do forno, ok? Então, vamos pegar papel e caneta de novo. Segunda etapa do nosso programa pra anotar a receita do patê de mortadela. Para o patê de mortadela, você vai precisar de duas xícaras de chá de leite, meia xícara de chá de farinha de trigo, duas colheres de sopa de manteiga, meia cebola, duas folhas de louro, 300 gramas de mortadela em cubos, uma colher de chá de noz moscada, sal e pimenta do reino a gosto. O que a gente vai fazer? Muito simples. Depois, a gente vai pra nossa panela colocar os primeiros ingredientes pra fazer a base do patê, que essa é a base que você vai usar se você quiser trocar a mortadela depois. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar a nossa farinha de trigo e a nossa manteiga. Vamos ligar o nosso fogo. A gente vai derreter essa manteiga. Ela já tá num ponto de pomada, então vai ficar um pouquinho fácil de derreter. Eu só quero que ela fique mais líquida. E eu vou misturar a farinha pra fazer uma base onde eu vou jogar o leite, a cebola inteira, o louro, a noz moscada e vou botar um pouquinho de sal. Ó, manteiga já tá derretendo. Eu venho aqui, ó, só pra misturar um pouco mais. Vou colocar a farinha. O ideal é a gente sempre usar a mesma quantidade de manteiga e farinha, tá? Pra você engrossar o leite. Seria quase uma receita de um molho bechamel ou de um molho branco, só que a diferença é que a gente tá usando muito mais farinha e manteiga pra poder deixar ele bem grosso. Então, ó. Sandrinha, como é que você tá? Tudo bem. Você tá bem? Tô bem. Tudo bem. Tá sentindo o cheirinho do pão? Tô sentindo. Foi o cheirinho do pão que te atraiu, né? Foi, foi. Tenho certeza. Você falou que daqui cinco minutos, né? Cinco minutinhos já deve estar pronto ali. É, então. Ó, pessoal, dá pra ver aqui, ó, nossa manteiga aqui derretendo, ó. A gente joga a farinha e vai fazer essa base super... é um... fica um creminho mesmo, ó. Eu não quero que isso aqui fique muito escuro, então eu só vou derreter um pouquinho dessa farinha, formar esse creme, né? Essa pastinha aqui, ó. E como eu falei, se você fosse fazer um bechamel, você que tá em casa e já cozinha, tá pensando assim, nossa, mas parece um bechamel. Parece mesmo. A diferença é que a gente vai fazer ele bem mais grosso do que o normal. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar metade desse aqui porque eu vou apurando pra ver a textura correta. e já vou jogar o nosso leite em cima desse... dessa pastinha que ficou aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar isso aqui cozinhando junto com os nossos temperos. Então, ó, só vou misturar aqui que a gente vai ajudar a dissolver. Vou jogar a nossa cebola, que pode ser inteira, não tem problema nenhum de novo. A gente vai tirar ela depois. Então, ó, pode colocar a cebola inteira dentro. Nossas duas folhinhas de louro. que eu já coloco dentro também. A pitadinha de noz moscada. Noz moscada você coloca o quanto você gostar. Eu gosto bastante. E também uma pitadinha de sal, gente. Ó, pitadinha de sal. E aí, ó, eu vou chamar a Sandrinha que a Sandrinha vai ficar de olho aqui pra mim. A gente vai ficar mexendo nisso aqui até engrossar. E quando tiver já com uma textura grossa no fogo, a Sandrinha vai me chamar. Ó, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai botar isso pra gelar. Pra ficar bem durinho. Sandrinha, mexe pra mim aqui. Mexe. Ó, dá aquela dissolvida bem, bem, bem feito aqui nesse, nesse roux, né? É. Que é pra fazer o... Vai deixar. O nosso, o nosso molho bechamel grosso, vai. Faminado. Nosso creme de bechamel, vai. Enquanto a Sandrinha tá aqui fazendo o nosso bechamel e depois que a gente só vai misturar a mortadela e mexer aqui no nosso processador, eu vou fazer o seguinte, em casa vocês já vão aprender a fazer o patê de ricota, porque vocês vão aprender hoje a fazer ricota em casa. Então, pega de novo o papel e a caneta, se vocês não estiverem anotando as coisas, porque essa é bem legal também de aprender. E vamos para os ingredientes do patê de ricota com ervas frescas. Para o patê de ervas com ricota caseira, você vai precisar de 2 litros de leite, 4 limões, 200 gramas de cream cheese, meia colher de sopa de alho picado, um maço de salsinha, meio maço de cebolinha, um ramo de manjericão, um ramo de alecrim, dois ramos de tomilho, um quarto de cebola picada, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Para fazer a ricota caseira, a gente vai precisar deixar o leite ferver, na verdade quase ferver, ele já está aqui, quase fervendo e aí na hora que ele estiver borbulhando, começando a borbulhar, a gente vai colocar o suco dos limões nele. Vai esperar 2 a 3 minutinhos e vai deixar ele numa peneira de 4 a 6 horas. Se você quiser uma ricota ainda mais consistente, pode deixar de um dia para o outro. Aliás, eu vou ensinar de um jeito muito fácil, você não precisa nem comprar uma peneira especial, já separa aí na sua casa enquanto a gente está fervendo o leite o coador de café. Coador de café mesmo, tá gente? Que a gente vai usar para fazer essa ricota. Ó, nosso leite está quase fervendo aqui, se você olhar, quase fervendo, já está começando a soltar aquele foguinho, aquela fumacinha, quero dizer. Está ao redor, já começando a fazer um pouquinho de bolinha. O que a gente vai fazer? Vou pegar os nossos limões aqui e a gente vai usar eles para fazer a ricota, porque quando eu colocar o limão no nosso leite, ele vai começar a dar uma talhada e esse talho vai formar a ricota. Aqui ó, que eu falei, dá para ver bem na câmera, a formação de coalho, né, do nosso queijo. Eu já vou, inclusive, desligar o fogo, deixar ele mais um minutinho aqui que eu vou agora preparar aonde a gente vai coar com a nossa ricota. Eu vou pegar, Sandrinha, cadê aquele nosso coador especial, o Master Blaster Plus aí? Deixa eu ver, mostra ele assim. ó, o que a gente vai fazer? Coador de casa, coador, gente, coador mesmo, da vovó, que na verdade é o meu, né, não é da vovó não. A gente vai pegar um pano, que pode ser ou um pano de queijo, ou aqueles panos de cozinha, sabe ó, que são meio furadinhos, e a gente vai colocar, vai cobrir o nosso coador. Então ó, cobrir o coador com o nosso paninho. O que que eu faço? eu pego o nosso, o nosso, a nossa ricota, obrigado, você tem um, vou pegar aqui ó, uma concha pra facilitar, e o que a gente faz ó, a gente vai pegando toda essa parte coalhada aqui ó, e vai jogando dentro. Olha como é que ela ficou bonita, inclusive eu até dei um mini formatinho com ela no próprio pano, mas olha a textura dela que legal, é textura de ricota mesmo ó, olha isso, você pode colocar sal se você quiser, se você quiser comer ela pura, você pode botar sal, você pode levar isso aqui pra mim Sandrinha, eu vou botar na geladeira né, pode comer amanhã isso aí, isso é verdade, amanhã a gente já come essa, ó, a ricota tá pronta aqui ó, se você gostar da ricota, um pouco mais molhada, aí você reserva um pouco daquela água, com um pouquinho de sal, pra ajudar na conserva, pra fazer uma salmoura, se não, pode usar assim mesmo. O que que a gente vai fazer? Liquidificador, a gente vai jogar a nossa ricota, e as ervas, todas misturadas, eu vou pegar só o alecrim, que eu não vou colocar o ramo né, porque, enfim, o ramo do alecrim não é legal de comer, então ó, boto o alecrim, direto no liquidificador, vamos colocar aqui num potinho ó, pra já servir o nosso convidado do dia, vamos colocar aqui também ó, então o nosso creme de ricota já tá pronto, agora a gente vai terminar o creme, o patê de mortadela, e assim, esse cheiro do pão tá me matando, então a gente precisa comer logo gente, vamos, Sandrinha, vamos lá, já gelou pra mim aquela basezinha? Já gelei. Opa, vamos lá então, a Sandrinha sempre me ajudando a limpar as coisas, ó, a Sandrinha já trouxe pra mim aqui ó, a nossa base do patê, pra vocês verem em casa, não precisa tá gelado, gelado, ele tem que tá numa consistência boa ó, uma consistência de creme, cremosa, temperatura ambiente, normalmente já tá bom, tá? ó, tá vendo? Ficou bem cremoso, o que a gente vai fazer agora? Processo mais simples do mundo gente ó, processador, esse eu evito bastante de fazer liquidificador, talvez dê certo, eu não faço, agora é com vocês. Ó, vamos lá, vou cortar o pão em dois aqui ó, e a gente já vai servir pro nosso convidado, pra gente poder ó, provar esse pão, olha como é que ficou por dentro, hum, vou cortar os dois hein gente, ó, 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 ó esse barulhinho ó, olha esse barulhinho dessa crostazinha que ficou, que maravilha, olha só, vou deixar os dois pães aqui ó, cada um pra um, adoro um pão denso aqui ó, eu gosto de pão assim ó, mais denso, não é aqueles pães de padaria, só que não tem recheio né, ó, vamos colocar aqui pra mim e pro meu convidado, e agora eu vou chamar o Pedro, tudo bem Pedro? Meu amigo, como é que você tá? Tá aí, tranquilo, tranquilo, bem vindo ao programa, prazer enorme viu, fica à vontade aqui por favor, tá em casa, a gente puxa a cadeira pra todo mundo viu, maravilha, ó, vou botar aqui pra você, você gosta de pão? Eu adoro, quem não gosta de pão? vai, tem coisa melhor que pão? Eu gosto de comer pão todo dia de manhã, pão e manteiga, pão na chapa, é sempre bom né, tá na mosca, Pedro, me conta aí o que você faz da vida Pedro? Eu sou assessor de imprensa, assessor de imprensa, trabalho aqui, geralmente eu estou nos bastidores né, ah que legal, em média eu estou nos bastidores, sempre procurando a melhor pauta, sempre direcionando, eu ouvi dizer que tem uma coisa com o Escola de Samba, exatamente, ah é? eu sou assessor de imprensa da Império de Casa Verde, porra rapaz, então ano que vem vou desfilar, bom vambora, nunca desfilei na vida, primeira vez, olha que carioca fajuto, que nunca desfilou na vida gente, é um carioca mais fajuto que tem, né, mas ano que vem eu vou então hein, até ela me ouça viu, pra vocês me virem, acho que eu vou ficar um bravo comigo, não, mas é tudo com a irmã, é tudo irmão, tá tudo, tá tudo, são todos irmãos de Samba, maravilhoso, vamos provar? vambora, vamos lá, você gosta de pate de carne ou não? eu adoro, eu adoro pate, tudo que é tipo de recheio, acho que é como, eu vou experimentar isso aqui primeiro, eu sou suspeito, cara, você vai no de ervas que eu vou no de montadeira então, fechado, pronto, vamos lá, bom, fez outra coisa, excelente, eu fui até mal educado, porque eu tô falando de boca cheia, né, que coisa mal educada, mas também não tem como né, pão fresco, não tem igual, pessoal de casas, espero que vocês tenham gostado, façam em casa, se achou que a receita é muito grande, conta pela metade, mas eu recomendo a fazer a receita inteira, deixa pra congelar, e aproveita quando quiser fazer o pão fresquinho em casa, fechou? gente, muito obrigado pela participação aqui conosco de novo, obrigado Pedro por ter vindo aqui, foi um prazer, vamos se ver no carnaval? vamos embora, fechado, terminado, espero vocês na próxima, e até logo, e aí e aí e aí e aí Obrigado.